Início de ano, praias lotadas e a Carol nem pra me avisar pra eu tirar o paletó. Calorão desse, agora você sabe Carol que tem um lugar, ou né, um santuário bem tranquilo no litoral brasileiro. E é justamente o destino do Álvaro Garneiro, hein? Bom gente, o nosso viajante está em Maragogi e ainda fez descobertas saborosas da região, que o Álvaro não tem jeito, né gente? Ele foi conhecer como é feito o bolo de goma, que é uma delícia, sabia? Vamos comer. Um passeio como o outro qualquer, num lugar que mais parece uma pintura. Mas antes, uma descoberta gastronômica. É impossível comer um só. Toda cidade tem um personagem, um grande segredo guardado. E aqui não é diferente. Na região de Maragogi aqui, tem uma senhora que está aqui há muito tempo, chamada Dona Marlene. O que eu vou mostrar pra vocês é uma das coisas mais saborosas, deliciosas que existe, que é o bolo de goma. Dona Marlene, tudo bem? Tudo bem. Está limpando o peixe, não está fazendo a nossa gominha? Hoje nós estou fazendo o peixe. Que peixe é esse? Esse peixe é a Thainha. Agora, a senhora tem um escritório aqui maravilhoso. Lindo, maravilhoso. Isso é muito gratificante, né? É por isso que a goma é tão boa, porque você faz com tanto amor e com essa vista aqui fica mais bonito ainda. Fica mais bonito ainda e fica mais saboroso. A receita do famoso bolo de goma foi criada há 40 anos pela Dona Marlene. Como começou? Comecei com 4 quilos, vendendo nas praias. Quem criou essa fórmula? O papai me deu essa ideia e eu comecei a fazer. Uma ideia que deu muito certo. Hoje, 8 pessoas ajudam na produção dos bolos de goma, incluindo os dois filhos da Dona Marlene. E é o Darlan quem vai mostrar a produção. Eu queria só ver o processo, entender o que é essa goma. Muita gente na região sul entende como é um sequilho, é isso? Isso, sequilho, mas pela cultura ficou o bolo de goma, porque era feito com a goma da mandioca. A receita leva coco ralado e mais alguns ingredientes que o Darlan sabe de cabeça. Margarina, sal, açúcar, o ovo e o amido de milho. Mas ó, a massa ainda tem alguns segredinhos pra depois ficar assim, ó. E segue para a mesa de produção, onde mãos habilidosas dão forma ao doce. Tem um pingo, um cubinho, o que mais? Tem mais uma outra forma? E as conchinhas, olha lá. Tudo ali é moldado à mão, com uma tesourinha. Será que eu consigo fazer um? Eu faço... Devagarzinho... Aqui, assim? Não vai até o fundo. Ela faz isso de uma rapidez que é incrível. Olha lá, pode me contratar. Aí, conseguiu. Ah, eu amassei ele aqui, mas pode me contratar, viu? Isso aí. Tá vendo? Depois, a massa vai pro forno e ganha um toque especial. De goiabada, doce de leite ou chocolate. Ele tem prazo de validade? 90 dias. Como é um biscoito, a gente coloca ele no recipiente com tampa e ele tem essa durabilidade. Nossa, eu peguei um. É irresistível. É impossível comer um só. Isso aí. É o autêntico bolo de goma, uma delícia de Maragogi em Alagoas, criado pela dona Marlene e que atrai tantos turistas o ano inteiro. Quando eles vêm a Maragogi, aí procura a tia Marlene do bolinho de goma, vem até aqui, compra o bolinho saboroso, saído da hora do forno, toma mais um cafezinho, olha a pessimazão, é maravilha. Olha aí, é assim que ela vende. Na frente da casa da dona Marlene, a maré baixa causa o recuo do mar. O Álvaro vai aproveitar pra conhecer o terreno, que em alguns momentos do dia fica completamente submerso. O que que tá acontecendo aqui? Eu vou lá abaixo, aonde tem a jangada, porque esse lugar, ainda bem, tá bem preservado e não pode entrar barco com motor. Então só entra jangada. Então vocês já podem imaginar que é um paraíso mesmo. Vambora. Posso dar uma olhadinha? No caminho, o Álvaro encontra um pescador de marisco. Sempre tem? Ah, olha lá. Ô, menino, os bichinhos são grandes. E a taioba, chama-se taioba. Taioba? É. E a pequenininha? É o marisco. Olha que lindas. Os mariscos ficam enterrados ao longo do litoral. São ricos em vitamina A, B e C, além de cálcio e proteínas. Eles ajudam tanto no sistema imunológico, quanto a evitar problemas cardiovasculares. Nosso Aventureiro chega ao local onde vai partir o barco. Quando eu falei no pódio motor, é um motorzinho pequenininho, mas só entra esse tipo de jangada. Tudo bem, Darlan? Vamos conhecer o paraíso hoje? Isso aí. Me diz o negócio, só entra jangada. Só entra jangada. Com motorzinho pequenininho pode? Isso, pode. Outro tipo de barcação, lancha, não? Para comércio, não. Agora, se for esporte e recreio, com a família, você pode ir. Bora, vamos nessa? Darlan conduz a jangada para o tal paraíso. A embarcação passa no meio dos corais. Mais adiante, surge uma faixa de areia estreita, única. Um lugar de beleza rara, chamado Croa de São Bento. Que fica a cerca de 3 quilômetros mar adentro. Espetacular. E o que eu fico feliz de ver é que as pessoas estão respeitando. Olha a quantidade de jangada. E só se chega a Croa de Barco. E não é permitido o comércio ali. Ele me prometeu uma experiência completa. Como a gente não pode levar nada para a praia, o que ele está fazendo ali? Ele trouxe uma pequena churrasqueira e vai aprontar, vai preparar. O que você está preparando aí, meu amigo? É bolo de goma? Como é que é? Aqui é o peixe, aqui é o peixe. Olha que espetáculo. Isso aí é um molhinho? É um molhinho. Nossa! Mais 15 minutos, o peixinho está pronto. E eu vou dar um belo do mergulho aqui nessa água cristalina. Um dia paradisíaco. Um paraíso como esse. Uma piscina natural, protegida pelos corais. Ideal para curtir com a família. Foi o tempo exato para o peixe ficar pronto. Saboroso. No ponto certo. O molho de erva que ele fez, ele está impregnado aqui na carne. Não vou falar para você que é um dos melhores que eu já comi. É o melhor. Essa é a croa de São Bento. Não é Maldivas, não é Tahiti e não é Seixal. É Alagoas, Brasil. E até o próximo domingo.